Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Horta e Pomar em Vaso. Eu sou a Débora Rodrigues. Se você é novo por aqui, chegou agora, então seja bem-vindo. Não perca tempo, se inscreva, ative o sininho das notificações. Tem vídeos novos toda semana e aqui eu dou dicas de como plantar, de como adubar suas plantinhas, suas hortas. Falo também de plantas, plantas bem diferentes como essa aqui, que vocês vão conhecer hoje. Então você precisa estar inscrito e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica que eu dei aqui no canal. E tem vídeos novos toda semana. Bom pessoal, olha só que lindeza que eu trouxe aqui para vocês, esse girassol branco. Alguém aqui já viu girassol branco? Eu fiquei surpresa quando eu fui num horto aqui no Rio de Janeiro e encontrei esse girassol. Gente, eu não perdi tempo. Comprei o horto. Ó, que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Olha que lindeza, gente. Girassol por si, ele já é lindo, né? Todo mundo conhece aquele girassol comum, aquele girassol amarelo. Tem o girassol noturno. Se você não conhece, eu vou botar a foto aí, ó. Esse girassol também eu acho sensacional. Ele é um tom avermelhado, né? Um vermelho escuro, assim. Nossa, é muito lindo esse girassol noturno. Esse girassol noturno vocês encontram até semente dele para vender na internet, tá? Mas esse aqui, gente, eu não achei não. Eu ainda dei uma pesquisada, assim, rápida. Se eu não me engano, acho que eu só vi em uma loja, acho que no mercado livre, desse girassol branco. É muito diferente. Eu fiquei surpresa. E é de verdade, hein, pessoal? Ó, ó. Tá aqui, ó. Terra bonitinho. Não é de plástico, não. É de verdade mesmo. Girassol, eu acho um charme lindo. Bom, a forma de você estar cultivando esse girassol branco é que nem um girassol comum mesmo, tá? O nome já diz girassol, então você tem que deixar essa linda flor no sol, gente. Vocês não vão comprar o girassol, colocar dentro da sua casa, lá na sala, colocar na varanda. Ela gosta de sol, pelo menos 4 horas de sol por dia, tá bom? Se vocês notarem aí que ela tá meio arriadinha, pode ser falta de água, tá? Então vocês prestem atenção aqui na terra. Se ela estiver muito seca, vocês molhem um pouquinho, tá? Ou pode ser, se ela estiver com a folha, que é a flor, né, caidinha. Ou é falta de água, ou é falta de sol, tá, gente? A planta tem que tá no sol. E a forma de você estar plantando um girassol é tão simples, é tão fácil, né? É só você comprar o girassol, você vai nessas casas de ração, né? Que vem de ração, essas coisas, você encontra girassol com muita facilidade. Você prepara a terra, uma terra comum mesmo. Você pode estar colocando um pouquinho de humus de minhoca. Faz os furinhos ali, em cada furinho você planta, você coloca ali umas 2, 3 sementes, tá? E vai regando. Ô, vento bom, nossa! E vai regando todo dia, tá? Deixa a terra sempre úmida. Aí depois, quando ela já estiver num tamanho, um tamanho já mais ou menos de 10 centímetros, aí sim você pode já colocar ela no sol, tá bom, gente? Então essa é a maneira simples e fácil de você estar cultivando um girassol na sua casa. Agora, a semente desse branco aqui eu não sei, tá, gente? Se tem, assim, com grande facilidade, tá? Mas o noturno e, lógico, o comum você encontra com muita facilidade. E a forma de você estar adubando o girassol, ele gosta muito de humus de minhoca. Você pode estar usando também o NPK-101010, tá, gente? Então é sempre bom a gente estar adubando o nosso girassol pra ele ficar mais bonito. Gente, é lindo, né? Adorei! Eu fiz questão de trazer esse girassol aqui no canal pra mostrar pra vocês. Com certeza muita gente não conhece, nunca viu. Então agora vocês já sabem que existe o girassol branco. É o girassol white que eles falam, né? Então esse aqui é um girassol bonito, diferente, que eu gostei muito e vou guardar com muito carinho. Pena que não dura muito, né? Logo, logo a flor já começa a murchar. Aí depois você tem que esperar mais um pouco que eu acredito que depois ela possa florir novamente, tá? Mas é lindo, né, gente? Então se você quiser adquirir esse girassol branco, vocês podem estar pesquisando aí no Mercado Livre, algum horto. Eu particularmente, gente, eu nunca vi, tá? Esse aqui eu encontrei no horto em Anchieta, no Rio de Janeiro, tá? Quem mora aí pelas proximidades aí de Anchieta, vocês vão encontrar com facilidade. Só que eu só encontrei em um dia, em um dia que eu fui lá, tá, pessoal? Porque nos outros dias que eu fui, não tinha, tá? Isso aqui é tipo assim, uma novidade que chegou lá e eu acabei comprando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, mostrando aqui pra vocês esse girassol branco, esse girassol lindo, diferente. E aqui no canal é assim. Eu tô sempre mostrando coisas novas pra vocês, coisas diferentes. Eu sou a Débora Rodrigues e tô aqui pra ajudar vocês a cultivar uma hortinha na sua casa, ensinando a vocês como cuidar das suas hortas, como cuidar melhor das suas plantas. Então agradeço aí a presença de todos vocês. Se vocês gostam de plantas, se você gosta de plantar, de horta, de frutíferas, participem do meu grupo Horta e Pomarivazo no Facebook. Tá o link, tá, gente? Do grupo aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem um vídeo muito legal pra vocês que gostam de plantar e não tem espaço, não sabe como começar. Também tem um vídeo bacana aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Clica lá, assistem o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão aí ter essa tão sonhada hortinha na sua casa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.